E aí galera dia 29 de junho dia 27 de maio Primeira equação do dia 21 de maio primeira equaçãozinha tá aí, tá no buraco dia 21 de maio aí minha graça menina essa aqui é a primeira de hoje vamos cavar né, estamos cavando aí dia 21 de maio tá bom, tá bom ai, quero te mostrar novinho bora, bora ai, ai sai olha olha tá bom tchau 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 Amém.